Hoje as coisas mudou, mudou. E nós, só muda se nós quiser, né? Então, eu digo muitas vezes, a gente pode até mudar, mas muda para melhor, né? Muda para alegria, tira frustrações, tira vontade de estar toda hora querendo, querendo as coisas tão rápidas, entendeu? Não é fácil. Também eu sou ansiosa um pouco, mas eu entendi que o longo da vida é a gente ir devagar, né? Porque muitas vezes quem vai depressa, muito rápido, né? Muitas vezes não tem tempo de olhar tantas coisas boas, entendeu? Então, curte seus filhos, sua família, entendeu? Curta a sua vida com coisas boas.